Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuide aqui, cuide a minha família, olha lá, família! Space Fox topada dos sonhos, 2019 é o ano, 1.6 motorização, família acredita que a mesma tá naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação. 1.6 2019 completa de tudo, família, olha lá, família, olha lá o carro espaçoso, um carro família topado naquele modelo. Pra você aí, né? Acabou de se aposentar a família, quer comprar um carro pra curtir a vida com a sua família? Home Control, eu tô falando de Space Fox 2019, 1.6 motorização, o mesmo é completo de tudo! Está na promoção, vai lá, Nino, vai atrás desse homem lá, Nino, vai pegar a chave do carro, o pessoal de casa hoje tá animado. Olha lá vocês aí que tem sonho, que tem interesse, é só o dono chegar aqui com a chave do carro, pra que a gente possa tá mostrando o interior do carro pra vocês. Olha lá, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Vírus elétrico, ar-condicionado, comando no volante, o painel ainda tá no plástico, ó, família! 48.000 km rodado, central multimídia, família, dá uma atenção no estado de conservação dessa nave! Pra você que tem sonho, pediu no canal, acredita, acredita que o homem encontrou! E o nosso amigo Leno, qual o valor dessa nave? Eu tô pedindo 48.500! 48.500 reais, família, é a pedida dessa nave! Agora entra em contato com o homem, que o homem ainda dá uma negociada pra vocês! Vamos deixar o contato, Leno, DDD 819-8590-4007! Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho, na melhor que tá tendo! Cuida, família! É quem cuida é a minha família, olha lá, família! Que coisa linda! Fiat Toro topada dos sonhos, 2019 é o ano, 1.8 motorização, a mesma é automática, é completa de tudo! E está na promoção, é isso mesmo, família! Fiat Toro 2019, 1.8, o que é reflexo? Olha os pneus dessa nave, família! Agora dá uma atenção no interiorzão desse carro! Muito conservada pelo ano, 2019, 1.8 topada naquele modelo, família! Se interessou, é só chamar o homem! Agora, família, se liga no preço dessa nave! 72 mil reais, família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família? É só chamar o homem, VDD 81-9-8482-1449! Então, cuida, mete, marcha! E daqui a pouco essa nave vai embora! E aqui, cuida minha família! Olha lá, família! Fiat Uno vivace topado dos sons! 2015 é o ano! 1.0 motorização! É o queridinho, família! O queridinho 2015 por apenas 25 mil reais! Galeno, pro pessoal de casa que tá nos assistindo agora, esse carro na tabela tá quanto? 28.900! 28.900, a tabela desse carro! E esse carro vai sair hoje por 25 mil! Se ganhar por nós, ainda tem a conversa, né? Ah, não é verdade! Olha lá, família! E pro pessoal que tá com um trocadinho pequeno pra dar de entrada, tem que dar quanto pra financiar? 5 mil, Daniel! Ó, 5 mil de entrada, família! Você tem, você pode ofertar pra fazer um financiamento topado naquele modelo com o nosso amigo Nino! Então, família, não tem como mostrar pra lá, família, porque é muita lama! Fica por aí mesmo, Daniel! Mas dá uma atenção, não, família! No interiorzão dessa nave! 5 mil de entrada, você consegue financiar essa nave topada! Se interessou, é só chamar o homem! É o nosso amigo Nino, sempre representando e fortalecendo a rapaziada! Muda, família! Cuida que cuida, minha família! Olha lá, família! Cross Fox topado dos sonhos! 2 mil e 12 é o ano! 1.100 motorização! E olha o preço dessa nave, família! 3 mil e 900 reais! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse, pedindo no canal, acredita! Acredita! Vocês vieram de onde, família? Lá do Cabo de Santo Agostinho? Uma família, né? Acabou de chegar aqui no feirão! E eu só tenho gratidão! Sempre grato ao Senhor, pelo que o Papai do Céu, ele nos tem proporcionado, tem colocado pessoas boas aqui no nosso caminho! Então, família, pra você que tem sonho nesse Cross Fox 2002, viu no canal, família? A gente encontrou! DDB 81, 9, 8, 4, 82, 14, 49! Cross Fox topado dos sonhos 2012, 1.6 naquele modelo! Galera, esse Cross Fox aqui, quanto pessoal teria que dar de entrada pra fazer o financiamento? Apenas 5 mil reais, o Cross Fox tá no preço de gol! Olha lá, família! O Cross Fox 2012, 1.6, jogo de rodas, entendeu? O carro de andar pra família, tem que viajar, de curtir a vida, com apenas 5 mil reais de entrada, você tá no Cross Fox, carro do sonho! Olha lá, família! 2012, 1.6, motorização! Com apenas 5 mil reais de entrada, família, você consegue fazer um financiamento topado naquele modelo! Então, não perca a oportunidade e cuida! Entra em contato com o Homem, DDD 81, 9, 8, 4, 82, 14, 49! É o nosso amigo Nuno, sempre representando e fortalecendo aqui no perão! Cuida, família! Foda quem cuida é a minha família, olha lá, família! Golf GTI, 2001 é o ano, 2.0 motorização, o mesmo é completo de tudo! Está na promoção, será, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o Homem Vindo, o Homem Troca faz qualquer negócio aqui com vocês, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, a gente encontrou GTI Golf 2.0 topado naquele modelo! Olha lá, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Muito show de bola! E o melhor de tudo é o preço desse carro, família! 30 mil reais, família! Você vai levar pra casa esse Golf pra sua galagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, olha lá, família! DDD 81, 9, 98, 14, 99, 16! Então, pula da cama e vim-se embora realizar o teu sonho! Tamo junto, meu irmão! Na melhor que tá tendo! Cuida quem cuida é a minha família, olha lá, família! Família! Voyagem topado dos sonhos! 2011 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo é completo de tudo! Tá naquele modelo e também na promoção! O Homem Vindo, o Homem Troca, família! Olha lá! A família que veio lá do Cabo de Santo Agostinho, já tá dando uma olhada no carro! Quem sabe, né? Vai dar negócio aqui pro pessoal de casa! Olha lá, família! 25 mil e 500 reais, família! Você vai levar pra casa essa nave topada! Pra sua garagem! Pra você que tem sonho! Que é um batalhador! Vindo, tão aí trabalhando domingo a domingo, família! Pra realizar o seu sonho! Olha a oportunidade! 25 mil! Num belo carro topado naquele modelo! Agora, eu sempre falo, minha família! Sempre trazer o mecânico topado de sua confiança! Fechou? Uma pessoa pra dar atenção! Porque o Homem aqui faz só divulgar! Fazer com que a informação chegue até você! Pra que você consiga realizar o seu sonho na melhor que tá tendo! Se interessou, é só chamar o Homem! DDD 819-8554-4178! Se interessou, família! É só chamar o Homem! Tamo junto! E vamos que vamos! Super noino de frente! Olha que cunha, minha família! Olha lá, família! Voyagem topada dos sonhos! 2012 é um ano! 1.6 motoriza só lá, família! Rapaziada, se fortalecendo! Tamo junto! Super noino de frente! Sem mais delongas! 2012, 1.6! O mesmo é um trender completo de tudo! E tá naquele modelo, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o Homem encontrou! 1.6 motorização! 2012 é o ano, família! Olha lá! Que coisa linda! E o melhor de tudo é o preço dessa nave! Qual o valor do carro, irmão? 33 mil reais, família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, é só chamar o Homem! DDD 819-8855-8734! Então, pula da cama e vem-se embora! Realizar o teu sonho! Não é o melhor que tá tendo! Olha, família! Quando é que cuida na família? Olha lá, família! Fiat Uno Fire 2006! 1.0 motorização com ar-condicionados e vírus elétricos, família! Aqui você encontra os tanques de guerra topados naquele modelo, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse em pedir no canal, acredita! Olha lá, minha família! 2006! 1.0 motorização! O meio não tem ar-condicionado, tem vírus elétrico e está na promoção! Mas, irmão, abre a porta aí pra gente ver melhor! Já abre o capulado também pra que a gente possa mostrar! O motor que tá só de casa, né, família? Pra você aí que tem sonho, que tem interesse em pedir no canal, acredita! Acredita que o homem encontrou, família! Fiat Uno Tanque de Guerra! Motorfire topado naquele modelo! Então, atenção, família! No motorzão dessa nave! E eu, mostra o motor do carro e pra só de casa ver melhor! Olha lá, família! Pra você que tem sonho, que tem interesse em pedir no canal, gente, eu queria comprar um carro, motorfire topado, tanque de guerra! Olha lá, família! Qual o valor dessa nave? Oi, irmão! Qual o valor do carro? 28 mil reais, minha família! Você vai levar pra casa esse tanque de guerra topado pra sua garalha! Oi, irmão! Qual o contato pessoal de casa ligar? É 98523! 8523! 2544! 2544, família! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto e vamos que vamos! Cura aqui, cura minha família! Olha lá, família! Que coisa linda! Voyagem topado dos sonhos! 2018 é o ano! 1.6 motorização! O homem vende, o homem troca, o homem faz qualquer negócio aqui com vocês! E o mesmo já vem com kit de GNV totalmente legalizado, família! Mas, Cleiton, tem uma moto, família! O homem faz negócio! Não perca tempo! Cuida! Traz um mecânico! E agiliza, família! Dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o homem encontrou 82 mil km rodado, família! O mesmo é 1.6, é completo de tudo! Dá uma atenção, minha família! Os pneuzão dessa nave! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, a gente encontrou a nave topada dos sonhos! E qual o valor do carro, meu irmão? 43 mil e 500 reais, minha família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família? É só chamar o homem! DDD 81-98650-4093! Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Agora agiliza, família! Cuida que cuida, minha família! Olha lá, família! Fiesta, reta e topado dos sonhos! Ó, família! Pra você aí que tem sonho, né? Esse tipo de carro vem comentando, vem pedindo, Cleiton queria um Fiesta Rete! Naquele precinho! Olha lá, família! 12 mil e 900 reais, minha família! Você vai levar pra casa esse Fiesta Rete topado pra sua garagem! 12 mil e 900 reais, família! Dá uma atenção no motorzão dessa nave, família! Olha lá! 12 mil e 900 reais! Mas, Cleiton, o dono negocia valor... Não, família! Ele não negocia valor! Ele diz que o valor dos carros tem preços únicos! Então, família! Não adianta que ele não baixa, que ele diz que já tá no canto o preço desses carros! Então, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! Dois mil e cinco, um ponto zero por apenas, família! 12 mil e 900 reais! Se interessou, é só chamar o UMI! DDD 81-98629-3228! Então, pula da cama e vim-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Agora, agiliza a família! Cuida aqui, cuida da minha família! Olha lá, família! Família, já quero pedir a todos vocês! Já deixa o like no vídeo, família! Pra fortalecer o meu trabalho, a gente tá aqui pegado, se dedicando! Ei, Daniel! Daniel tá aqui, ó! Se me fortalecendo também! Então, família, não custa nada! Dá moral pra gente deixar o like, interagir, compartilhar! Pra que os nossos vídeos alcance milhares de pessoas! Então, família, vambora pra cima! Renocima o topado dos sonhos! 2011 é o ano! 1.6 motorização! O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, família! Naquele estado de conservação! Dá uma atenção, família! No motorzão dessa nave! Olha o preço desse carro! 13 mil e 900 reais, minha família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você que tem sonho, que tem interesse e pediu no canal, acredita! Acredita que o UMI encontrou! 13 mil e 900 reais, família! Você vai levar pra casa esse Renocima o topado pra sua garagem! Vídeos elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, as bancadas, tudo inteirinho aí, família! Então, não perca tempo, cuida, mete marcha e agiliza o negócio! Olha só o contato do UMI! DDD 819-8629-3228! Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Agora, agiliza, família! Cuida aqui, cuida da minha família! Olha lá, família! Gol G4 topado dos sonhos! 2009 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo é completo de tudo! Está na promoção! Dá uma atenção, família! No motozão dessa nave! Muito show de bola! Olha, família! Esse carro não é completo! Ele só tem, ó! Vidros elétricos, família! Pra você aí que tem interesse de carro, vem comentando, vem pedindo no canal! Cleiton! Cadê os gols G4 topado do Feirão? Olha lá, família! Acabamos de encontrar o Feirão! E já estão mostrando! Primeira mão pra vocês! Dá uma atenção, família! No interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo, é, família! É o preço do carro! Olha lá, família! 11.900 reais! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, família? É só chamar o UMI! PVD 819-8629-3228! Agora que eu sempre falo! Sempre trazer um mecânico topado de sua confiança! Fechou? Vambora pra cima! É marcha no progresso! E é Deus sempre na frente e no comando tudo! Cuida aqui, cuida minha fama! Olha lá, família! Sandero topado dos sonhos! 2012 é o ano! 1.6 motorização, família! Dá uma atenção, família! No motorzão dessa nave! O mesmo não tem kit de GNV totalmente legalizado não, família! O mesmo é 2012, é 1.6! O mesmo tem ar-condicionado, tem vírus elétrico, tem direção hidráulica! Então, família, pra você aí que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, Acredita! Acredita que o UMI encontrou! Olha lá, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave, família! 2012 é o ano! 1.6 motorização! E olha o interior dessa nave, família! E o melhor de tudo é o preço desse carro! 18.900 reais, família! Você vai levar pra casa essa nave topada pra sua garagem! Se interessou, minha família, é só chamar o UMI! DDD 81.9.8.629.32.28! Então, pula da cama e vem-se embora realizar o teu sonho na melhor que tá tendo! Agora, agiliza, família! Cuida aqui, cuida da minha família! Olha lá, família! Olha a oportunidade pra você comprar carro zero, família! Trabalhando! Carroça trocada do sonho! Dois por quatro, família! Quatro metros de comprimento por dois de largura! Quatro eixos! Dois eixos topada naquele modelo, família! É uma carroça topada pra você levantar dinheiro, família! Pra comprar carro novo! Acredita, família! Se interessou, é só chamar o UMI, meu parceiro! Qual o valor dessa carroça? Eu pedi em 19.900! 19.900 reais, família! Você vai levar pra casa essa carroça topada pra sua garagem! Olha lá, família! Vamos lá, família! Que você consiga trabalhar aí, fazendo um rebolque de carro, família! Hoje, a rapaziada aqui em Recife cobra no mínimo 300 reais pra fazer um rebolque de um carro! Imagina, família! Você investindo nessa carroça, você lucrando aí 300 reais por viagem, família! É muito dinheiro! Então, não perca tempo! Cuida, mete e marcha! E entre em contato com o UMI, DDD 819-9598-9127! Se interessou, família, é só chamar o UMI! Tamo junto! E vamos aqui, meu! Supa, nóis não tem preço! Olha, família! Carroça grande! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo e tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer! Tamo isso aqui, ó! Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui! Tchau!